Música Entre os dias 9 e 18 de setembro, o Laboratório de Tecnologia Educacional da UEL, o LabTED, oferece o curso Comunicação Didática, Intencionalidade Pedagógica como Estratégia de Ensino. As aulas vão ser das 8 horas da manhã ao meio-dia. Os encontros serão realizados na sala de projeção do laboratório. A inscrição pode ser feita na Secretaria do LabTED. O valor é de R$ 154,00 para a comunidade interna e R$ 220,00 para a comunidade externa, com vagas limitadas. Outras informações na página do LabTED ou pelo telefone 3371 4518. Música Música